Conforme prometido, estamos começando aqui a nossa atividade de troca de experiências e compartilhamento com vocês. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante. Quem não se comunica, se trombica. Esse era o lema do grande velho comunicador brasileiro Chacrinha, com muita audiência na TV brasileira até o início dos anos 90, quando nos deixou, infelizmente. É isso mesmo. E hoje, com o mundo digital, essa dádiva se tornou uma verdade absoluta. Não adianta ter ótimos produtos, serviços, sites maravilhosos, CRMs com muitos contatos, se você não cria audiência e não se comunica. Esses dias constatei num cliente exatamente esta verdade. O cliente me disse, tenho vários produtos encalhados, de ótima qualidade, com bom preço e não consigo vender nem a pau. Eu perguntei, o que você está fazendo com os seus clientes que eles não sabem do que você tem? Começamos a falar do processo de marketing, processo crítico, que é um processo de negócio. E depois de muita conversa, descobrimos várias oportunidades de melhorias. Sendo uma delas que ele, esse meu cliente, tem 3 mil clientes cadastrados que compram com ele. E eles não sabem o que está acontecendo. Vieram duas perguntas seguintes. Esse cadastro está bem qualificado? Tem um processo de manutenção dele atualizado? Tem uma pessoa responsável? Por que não fazemos uma boa promoção? Divulgamos no site, nas redes e construímos pelo menos 12 listas de transmissão no WhatsApp. Essas listas, elas têm uma eficácia muito grande e mandamos as listas de transmissão. A secretária, aí treinamos a secretária. A secretária já pegou a arte desenvolvida pelo nosso pessoal e mandou. Resumo, menos de uma semana de estoque zerado. E aí saiu a bela e bonita decisão. Vamos pelo menos de 15 em 15 dias, para não ficar muito chato, né? Porque também é muito chato toda hora ficar mandando coisa para o cliente. E com as inovações, né? Por exemplo, essa semana nós já estamos mandando uma da máquina de fazer tinta da Subinim. Esperamos que eles reajam e venham suprir todas as suas necessidades. É isso, gente. Ou seja, quem não se comunica, se intrubica. Então, não tem nada de novo. O que é novo são as tecnologias. Para conhecer o nosso trabalho de assessoria empresarial, basta entrar no nosso site, www.fmabr.com. E mande também para mim os seus comentários, as suas experiências nesse sentido. Então, um grande abraço para todos vocês. Tchau. E aí